A notícia que vem me trazendo Os seus olhos só faltam de cima Que o melhor Eu tô assistindo o show aqui que há bem tempo eu não vejo Ele cantando eu tô assistindo o show que ele não tá bem tempo eu não vejo Até onde eu pude guardar O cigarro deixado em meu quarto É a marca que tu não achou, peça a verdade Não é pra todo mundo não, ao vivo aqui Vingança, meu amigo, eu não quero vingança Os meus cabelos brancos me obrigam a perdoar uma criança Como eu vou mais ligeiro, ele não, ele segura Ele vai, entendeu? A categoria Ainda muita lenha de queimar Muita água de passar Por debaixo dessa ponte Não sei Tá bom, tá bom Onde vai desaguar Até onde vai chegar Se é no rio ou se é na fonte Mas Até onde vai chegar O samba caiu E poupa Levanta esperança Se me deixou a trajetória Chegou mais um pra mostrar e dizer Que o samba é sempre o samba Vem cantando Vem cantando Vem cantando Vem chegando Muita lenha de queimar Muita água de passar Categoria Categoria Eu gosto dele Fazer uma categoria Não sei Não sei Essa primeira parte da roda de samba A gente costuma fazer sempre com sanguistas baianos Vamos fazer agora então Um mestre que está aqui presente É bato o ar Que está escondido Olha eu começar a tocar a música dele ali Chega Mas eu não sou de conversa De porta fechada Nem de confusão Quem não me conhece Não sabe o meu jeito Não me dá razão Se sou de pagode Se tiro o bigode Tô fora do meio Com sua conversa Diabos carregue Tô de santo cheio Mas eu não sou de conversa De porta fechada Nem de confusão Quem não me conhece Não sabe o meu jeito Não me dá razão Se sou de pagode Se tiro o bigode Tô fora do meio Com sua conversa Diabos carregue Tô de santo cheio Agora que estou Na calmaria Vivendo de sombra De água fria De lero no bolso Bocado de coisa Canção Todo dia Tenho amigo do peito Tirado do poço Da água mais pura Gente que me incentiva Me considera E que me procura Nós estamos próximos Temos que ficar ligados Temos que colocar aí Ou parar pra perguntar mesmo Mas pode ir mais aqui antes Eu acho que não Vou pegar na direita A gente não deu vontade De fazer xixi Então vamos lá Vamos apertado mesmo No raio da alegria Brilha a felicidade Nas cordas do tempo Sempre chove saudade Se choram mais cedo Jesus chegou mais cedo Jesus chegou mais tarde Na prateleira Na prateleira do amor Tem dona flores Alando a bondade Se pisar tristeza No meu coração Ela tem que sair Nas asas do vento No vagão do mar Ela tem que sumir No raio da alegria No raio da alegria Brilha a felicidade Nas cordas do tempo Nadrola Se chove saudade Meu coração Que choro mais cedo Jesus chegou mais tarde Canta próteleira Não tem que ir maisi No amor Tem dona flor Alando a bondade E Parabéns Pra Vocês Nessa data Parabéns hoje pelo seu aniversário Mestre Matuara é o meu mestre Não havia presente melhor do que eu? Eu não posso te dar a mão Você não é mole, não? Não, não, não é mole, não É que ela tem que conversar Não posso te abraçar, mas não aguento não É muita emoção pra mim Você é meu parceiro, meu amigo E pra mim também, rapaz, é brincadeira Eu não consigo ficar longe de você não É brincadeira Mestreiro dia Menino do peito Todo meu respeito, meus votos sinceros Não me rogo praga porque eu não tolero Se eu moro na madeira Eu vou desatar, desatar Menino se doente E não se descuide pra não passar mal Com sua coleta de chinelo novo Vem cá descalço Vem cá em carnaval Carnaval, menino se cuide E não se descuide pra não passar mal Sapato curado, já deu e tem dado E tá vendo também que nem me lavado Parceiro Essa é a parceria com ele Essa é a parceria com ele Essa frase que eu botei Oh, parceiro Oh, parceiro Minha família desejo saber E aí, parceiro Tempo pela sorte que não agasalha Eu sigo da crua e na vitória Parceiro Parceiro, me lembro de você Salve, meu amigo Salve, Matuara Salve, Tomerá Passar a epidemia aí Essa viagem pra Maravilhia Pra revirar os familiares Os amigos Sim, sim Parceiro Também que eu tô com saudade Do meu parceiro Oswaldo Souza Que representa o Sama No Reconto do Baiano Minha alegria Tem água no pote Por favor, não toque Nos meus sentimentos E como é que surgiu Essa amizade Essa parceria Não, pai Acho que amizade Já é antiga, né, Bartuara Amizade antiga Agora Na questão das composições A parceria, rapaz Muito legal Foi fluindo assim As ideias E aí, de uma música Não foi? Ele foi passando pra mim As músicas que ele já tinha Aí, eu disse O Bartuara É o seguinte Eu posso arrumar Do jeito que eu achar melhor Ele aí me deu liberdade Pode Aí eu fui sentindo a música E fui arrumando a música E a coisa foi indo Foi indo Foi indo Aí a gente fez um trabalho Simples Mas ficou legal, né? Um amigo sincero Companheiro Sempre presente Alegre Homem super alegre Até mais alegre do que eu, né, Bartuara? Homem só chega aqui Dançando Sambando Bota qualquer um pra cima É É muito bom Ser amigo de Bartuara É um privilégio O popular Memeu de Edésio Memeu de Edésio? É Mas o nome artístico É Bartuara O hino do Samba de Rádio de Maravilha É um disco de Bartuara Que eu perdi o Pacheco Fez Eu não sei se você conhece São Bartolomeu Chegou da Bahia Humberto de Flores Esse é o hino de Maravilha Todo mundo canta O povo Aí o Pacheco já fez O Pacheco já tá lá Mandar um abraço Para os meus conterrâneos Dizer que nós estamos aqui Agradecer a presença de vocês Obrigado pelo convite Estou à disposição Bartuara Sou Edil Pacheco Estou mandando um grande abraço Para você Agora nunca esqueça Que naquele tempo Que a gente jogava bola Lá na associação No futebol de salão Será conhecido como Memeu de Edésio Para quem não me conhece Meu nome é Bartolomeu Pimentel da Silva Sou filho de Edésio Ferreira da Silva Lourdes Pimentel da Silva Nasci na cidade de Maragujip Sou maragujipano Da Gême do Ovo Graças a Deus Realmente nasci aqui Tá vendo aqui Nós estamos aqui Bem da fronte A nossa casa É que não tinha Esse outro andar E quando eu estava Com sete anos Hoje em dia Já estou com setenta e poucos anos Então eu fui um menino Muito traquino Jogava muita bola Era na época de criança O que eu gostava mais Não era música Nem sabia que existia Música Mas o negócio era bola Era jogar bola Eu gostava muito De jogar pelada Pegar os barbas Nessas praias de areia Praias até de lama Entendeu? Então eu fui um menino Assim Normal né Eu era menino Era muito traquino Eu saia de casa escondido Naquela estripulia Vinha nadar Tomar banho De mais escondido De meus pais E ali tinha uma rampa Eu não sabia Criança Daqui a pouco Quando eu vou descendo Eu não sabia nadar Realmente Aí me afoguei Comecei a subir Descer E aí eu aprendi a pulso Sai batendo a pulso Pão, pão, pão E aí pronto Aí eu me E aí eu digo É o mar que eles me levam Mas ele mesmo me trouxe Meu pai era músico Da Tepicico Foi músico Da Tepicico popular Entendeu? A Bahia O Brasil conhece Essa filha Mônica Aqui de Maragujip Tem a co-irmã Dois de Julio E meu pai Fazia parte Da Tepicico Tem um irmão Que ele é percussionista Toca Bangor Outro toca timbal A família Gostava muito de música Entendeu? Maragujip É uma cidade musical Por essência Então pra você ter ideia A filarmônica de lá A Tepicico Deixou de participar Dos concursos De bandas De filarmônicas Porque ganhava Todas as vezes Então virou Alconcur Então pra você ver Aonde chega A musicalidade Do povo Da minha terra E meu irmão De Edésio Que hoje É Bartolara Era meu amigo Desde aquele tempo Jogamos futebol De salão Na associação Ele jogava No Faísca Eu jogava No Democrata No samba Eu comecei Aos nove Pra dez anos O primeiro festival Que eu ganhei Foi com a marca Com a minha irmã Caçula cantando Ela não é compositora Não é só intérprete Entendeu? Primeiro lugar Com o Dico Um dos maiores violonistas É Não E Maragujip Eu já tinha realmente Participado Inclusive de festival De festival Onde Já tirei Uma música Comigo É Edil Pacheco Entendeu? Fomos em segundo lugar No festival de samba Lá em Maragujip No colégio estadual Lá em Maragujip Quem é que não quer ser bom de samba pra ser um bamba fenomenal? Eu quero um mar bem tranquilo, quero a calma da flor, quero um bom motivo pra sorrir e cantar. Eu quero um mar bem tranquilo, quero a calma da flor, quero um bom motivo pra sorrir e cantar. Eu quero um bom motivo pra sorrir e cantar. Lá, 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 um bom motivo pra sorrir e cantar. É, legal, legal. Agora que eu lembrei realmente, rapaz, foi lá em Maraguzip, foi logo no início. Acho que não tinha nem essa coisa, nem era famoso na época ainda. Acho que eu andava por lá. Tinha os festivais realmente. Tinha um compadre nosso também que fazia umas músicas, falecido, que era muito amigo também de Memeu. Messias, que era baterista e cantava. Fazia parte da turma de lá, que fazia música na época. Em Maraguzip tem um violonista espetacular chamado Dica, tá lá ainda. É, foi, coloquei no festival, tiramos o segundo lugar, entendeu? E depois foi que a gente veio saber. E até hoje, sou amigo da família toda? Lá não tinha, em Maraguzip não tinha curso científico, não tinha curso clássico. Lá só tinha até o colegial pré. 14 para 15 anos, fui estudar em Salvador, no colégio central. Eu fui morar na preguiça com minha avó afinada, Joaninha, Joana da Cruz Pimentel. E onde eu vim conhecer outro mestre também, o Guilherme de Algum, entendeu? Gumecinho do Vieira. É, Gumecinho do Vieira. Eu conheci Memeu lá em Alizeu, misturou o nome da dona da barraca. Aqui embaixo na contorna, junto da oficina, junto da fonte da Espedeira. Conheci eu lá. Memeu jogava bola, jogou no Vitória. O meu primeiro trabalho foi na Companhia de Energia Elétrica de Salvador. Era ali na Praça da Sé. Marinheiro, fui marinheiro. A Maria Mercante, era da Maria Mercante. Você me aposentou como marinheiro? É, era da Maria Mercante, me aposentei. Agora, tem uma parte da sua vida que o senhor também jogou futebol profissionalmente, né? Joguei, joguei. Foi uma carreira curta no futebol. Entendeu? Que time o senhor jogou? Seis meses, joguei no Vitória. Eu jogava na frente, né? É de atacante, centroavante, ponta-gereta. Inclusive, fui artilheiro por duas vezes em Maragujipe, pela seleção de Maragujipe. Fui artilheiro do Intermunicipal. Meu negócio era mais com o Guiga. Para me encontrar na praia, quando o Guiga ia tomar banho, eu ia jogar bola. E me batia com o Guiga, era quase todo dia. E ele era já envolvido, já gostava de música. E nós começamos a se conhecer, ele mostrava os trabalhos e era eu que divulgava. Era o que dizia que ele era o fera, cantava a música dele. Interpretava Vazio Vazio mesmo. Interpretei muito em show, Raiada Alegria, Parceiro. Eu comecei a me aperfeiçoar, mas no samba, ouvindo as obras de Guiga, entender o trabalho, a sua performance. Foi um mestre seu? Foi, foi, foi. Foi um dos mestres também. Ele diz a todo mundo o que, ele que fala, que eu sou o melhor compostor do Brasil, ele diz. Eu me lembro que quando a gente andava assim junto, que eu ia no ônibus, aí vinha uma coisa assim na cabeça dele, ele começava a escrever, escrevendo isso, encarregado, aquelas letras que eu não conhecia, ele dizia, o que é isso? Daqui a pouco saiu uma música, eu comigo dizia, uma voz espiritual, não é possível. O senhor teve também uma oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, mostrar algumas das suas músicas, da sua época, final da, isso foi final da década de 70, começo de 80, aí, mestre Guiga, foram para lá? Para lá, foi. Para umas músicas para lá, para lá. Fomos lá, realmente eu junto com Guiga, mas Guiga, principalmente cantava minhas músicas. Nós chegamos no Rio, resolvemos juntar dinheiro para viajar, pegamos a Itapé Mirim e tal, lá em Piripiri, quando morávamos, eu, ele e Renato, a gente inovávamos lá no Rio de Janeiro, descia todos os bares, Copacabana, aquele lugar todo, eles bebia muito, lá para curtir, 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 curtir o do Rio. Tivemos a oportunidade de se bater lá com Adeson Alves, com Sargentelli, e realmente Guiga cantando lá, os trabalhos nossos, eles lá gostaram. Eu cantei tudo, tudo, minhas músicas, com a música de Memeu, tudo. Memeu muito empolgado, eufórico com aquela, né? Então ele subiu nos alvoreios do Rio de Janeiro e começou a gritar, aguarde aí que os heróis vão chegar na Bahia, desgravar esse Memeu, tenha calma, porque, tenha calma, você está com o pessimismo? Não, não estou com o pessimismo não. É porque a gente não pode abrir a guarda, falar dessa forma assim, vamos ter que calma primeiro, para ver o que vai acontecer posteriormente, como realmente aconteceu. A gente perdeu uma grande oportunidade naquela época, que era para ficar Sargentelli mesmo com Adeson Alves e você só vai para a Bahia, se quiser, Guiga. Por que você não fica logo aqui? Porque eu disse que ia ser gravado, e eles cortaram. Tantos e tantos, muitos e muitos, nem um pouco, para quem não tem nada, tantos e tantos. Ele que começou tudo, essa música não nasceu por causa dele, começou através dele. Muitos e tantos, muitos e tantos, nem um pouco, para quem não tem nada, tantos e tantos. Tentou a mesma coisa, não foi? Como os neleudores, eu peguei um negócio que eu fiz, eu senti um negócio assim, eu senti o violino pegar nela, eu senti o violino pegar nela, boa ideia, quando for gravar, a gente bota essa, eu senti o violino pegar nela, ela pede. Eu e Bartola, era para ser uma dupla, para arrebentar o mundo, não é só o Brasil, viu? Eu estou com quase 200 músicas, e já tem música gravada, não é comigo não, entendeu? O Bartola era uma brincadeira, ele sabe porque eu o valorizo muito, e ele acredita nas minhas palavras. A música, realmente é um dom que Deus dá a gente, e realmente até hoje eu sou apaixonado por fazer música, por escrever. O Memeu escreve muito, ele fala que eu fui o talismã dele, mas ele já é fera, ele tem a linha dele, eu tenho a minha, ele é bom. Eu me apaixonei pelo samba e fiquei um escravo do samba. A minha maior inspiração é quando eu estou da fronte, é esse mar, essas ondas, esse mar, esse verde, Deus quis que eu fosse compositor, a verdade é essa. Dá vontade daquele mercúrio, tomar aquele sol, ficar olhando aquelas ondas, rapaz, é um alívio, é uma inspiração que me chega mesmo, me chega, principalmente aqui na minha terra natal, em Itapuã, Jardim de Alá, quando eu morava em Salvador, que era naquelas praias também, naquele mar, aquele farol de Itapuã, o farol da Barra, ave maria, maravilha pura. Você, dentro do contexto da música, você já está aí há muito tempo e tal, com música de parceria com o Ederaldo, com o Guiga e comigo, mas um trabalho só seu, agora eu vou gostar pra caramba. Esse título, eu não botaria poeta do mar, eu botaria poeta do oceano, mas deixa pra lá. Eu sou daqui, daqui desse reino, daqui desse mar, menino me viu, deixe as águas rolar. Menino do peito, o meu respeito, meus altos sinceros, não rogue praga porque não tolero, se eu não na madeira eu vou desatar, desatar. Menino se cuide e não se descude pra não passar mal com sua conversa de chinelo. novo, de pé descalço, pulei carnaval, carnaval. Menino se cuide e não se descude pra não passar mal, sapato furado já deu e tem dado E tá ventando que nem vendaval, sapato furado já deu e tem dado E tá ventando que nem vendaval, sapato furado já deu e tem dado E tá ventando que nem vendaval, sapato furado já deu e tem dado Esse festival que foi considerado o melhor intérprete. E a música ganhou em primeiro lugar, a música viola vadia. Eu digo que ele é o melhor de história, o melhor e fica nessa história. Edil Pacheco me apresentou a Heraldo e teve uma música que realmente, apesar de não ter ganho nada, mas foi uma honra pra mim, um grande prazer. Ele me pediu alguma coisa assim, eu me lembro que eu odeio pra ele, agora não tô, porque tem tanto tempo isso. E foi uma letra que eu passei pra ele e realmente ele fez muita modificação e acabou gravando essa música Que eu realmente deixei de lado. Inclusive Nelson Rufino também entrou nessa parceria. Participei do festival também lá no Recampo Fone, fui semifinalista. O senhor tá feliz com a gravação da Feira de São Joaquim? É uma música e letra que eu tenho muita esperança, principalmente quando nós nos juntamos pra fazer essa letra maravilhosa, essa grande homenagem ao nosso grande padroeiro, senhor do Bonfim, padroeiro da nossa querida Bahia. E ela é uma passagem, aquela feira ali, ela vai conversar ali, é baiana, entendeu? Música Na verdade eu era conhecido do Ico Matone, um cantor e compositor também, que faz parte da família dele. E ele me falou por telefone, rapaz, Bartuara mora aí em Dias d'Ávila. Aí ele me deu o telefone, entrei em contato com ele. Tem letra, tem música e letra que eu faço, que eu fiz e que eu nem sei depois quando eu ouço assim através de um intérprete. Eu digo, será que foi eu que fiz mesmo? Eu nem acredito que foi. Então é um sinal que foi alguma coisa que parece que... entendeu? Qual o samba do senhor, que o senhor mais gosta? A luz que ilumina também, candeia, o ferro que fere, eu atiro ao mar. O vaso vazio vem da aroma, ele cheira. Pra que carreira, Ave Maria? Essa giga sempre me dizia, rapaz, isso aí é um hino, não sei o quê. E também já tinha a Giga Diogun, né, que foi o parceiro dele e eu também já fiz música com o Giga. Meu Senhor, depois da família, cantar o amor, sem nenhum receio. E o samba simbora, meu povo, coluna do meio. O samba! E o samba simbora, meu povo, coluna do meio. O Batuara é uma pessoa que, ele enriquece as harmonias, a letra da música. Se alguém tiver uma composição e pedir pra Batuara complementar, Batuara enriquece qualquer harmonia. Então, uma pessoa que enriquece uma letra de uma música, é uma pessoa única, é ímpar. É um mestre mesmo, uma pessoa que consegue traduzir um pouco da sua experiência, da vida, através do samba, através da melodia, suas melodias, sempre com muita poesia, né, muita aquela filosofia popular que o senhor tem na maneira de compor. Acho que isso é uma sabedoria. É um mestre não, sou mestre não, viva a vida tua, ganhando a lição. É um mestre! É um mestre! É um mestre! Isso se chama humildade! Eu não posso me dizer assim que eu tenho talento, que eu sou. Agora, as pessoas que conhecem meu trabalho, conhecem minhas letras, minhas músicas, com meus parceiros, é quem deve reconhecer, é quem deve achar se eu sou talentoso ou não, não é? O povo está aí para dizer que tem talento e que não tem, né? É um dos grandes compositores de samba da nossa Bahia. E nós não podemos deixar isso, né, ficar para trás não. Nós temos que estar sendo reconhecidos, tanto ele quanto o nosso amigo Guiga, e a história vai provar que o samba não pode morrer. O samba não pode morrer! Sempre que quando um sai, entra outro em campo e o samba sempre é o samba! Tenho amigo do peito tirado do poço da água mais pura Gente que me incentiva, me considera e que me procura Tenho amigo que dá! Estou pegando a TV aqui, ali, nos anos depois... Esse é o mestre Bartolara, velho! Tá vendo, meu irmão? Diretamente, para lá no vídeo. Mas agora, vocês no ataque, na primeira música, antes dessa aqui que eu cantei, primeira não, antes dessa, tem uma parte que fala Tenho amigo do peito tirado do poço da água mais pura, né? Bartolara fez uma homenagem à Guiga Tocum. Aí Guiga fez uma resposta para ele. Vamos cantar ela, mestre? Que bom! Que bom! Veja o cast hygienismo! QUALINHA F grateu Emocionado eu fiquei com sua melodia, pois o meu coração já não cabe em tanta alegria. Bartolomeu Pimentel está na galeria, dos excelentes poetas que tem na Bahia. Emocionado eu fiquei com sua melodia, pois o meu coração já não cabe em tanta alegria. Amigo, vamos falar para você. As coisas pra nós dificultam, você entendeu? Seu grande tema também o meu, a justiça de Deus, que nós nunca esqueceu. É boa gente celebrando, com gente tão amiga, estrofe que jamais será esquecida. É boa gente celebrando, com gente tão amiga, estrofe que jamais será esquecida. Eu agradeço muito, obrigado. A natureza é fantástica, Deus é maravilhoso demais. Bem-vindo amor, bem-vindo amor, seja bem-vindo amor. É uma tempestade que não cessa, não é de desespero sem ter fim. Todo mal por si desaparece, nem sempre a dor é ruim. É uma tempestade que não cessa, não é de desespero sem ter fim. É uma tempestade que não cessa, não é de desespero sem ter fim. É uma tempestade que não cessa, não é de desespero sem ter fim. Bem-vindo amor, seja bem-vindo amor, seja bem-vindo amor.